Música A leitura ajuda a escrever melhor, a desenvolver o senso crítico, a ampliar o vocabulário. O prêmio Viva Leitura está com inscrições abertas até o dia 21 de novembro. A iniciativa vai premiar trabalhos em várias categorias. E aqui no NBR Entrevista nós vamos conversar com o Fernando Braga. Ele é coordenador geral de leitura do Ministério da Cultura. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. Bom, para a gente começar, o brasileiro lê pouco? Bom, nós temos várias pesquisas sobre hábitos de leitura dos brasileiros. É complicado um pouco comparar, por exemplo, o número de três livros e meio por ano com outros países que têm outras realidades. Mas no Ministério da Cultura a gente tem uma preocupação maior, um interesse maior, pelo que o brasileiro faz com a leitura. Quer dizer, um número seco de três livros e meio por ano, é importante esse número, é investigar esse número. Mas também o que o brasileiro faz com essa leitura. Ele trabalha, ele usa a leitura para a educação profissional, ele usa a leitura para se informar, para o lazer, que é o nosso principal foco no caso. A gente acredita seriamente que a leitura por lazer, ela transforma a qualidade de vida das pessoas, melhora a qualidade de vida das pessoas. Agora hoje em dia com videogames, enfim, iPad, isso afasta de certa forma os jovens e as crianças da leitura dos livros. É, é um apelo para afastar, mas também é um canal para acessar a leitura, né? A gente, se a gente pegar as redes sociais, por exemplo, muita leitura é postada nesses canais. Então acaba que você tem uma revista, uma seleção diferenciada de leituras, um outro canal alternativo de leituras que os jovens e as crianças também acessam. Agora, como a gente pode mudar essa realidade aqui no Brasil? Como incentivar as pessoas a lerem mais? Nós identificamos no Ministério da Cultura diversos, assim, milhares de iniciativas no país inteiro, promovidas por bibliotecas, por escolas, por voluntários. E nós temos um papel muito forte de fomentar, de reconhecer e apoiar a atividade dessas iniciativas, desses projetos. O Prêmio Viva Leitura vem justamente visibilizar essas iniciativas e apoiar com o prêmio financeiro também. Bom, qual é o papel dos pais nesse processo? Ler uma história antes, né? Da criança dormir, vale, é um exemplo, é o caminho, enfim, qual é o papel dos pais? Bom, os especialistas dizem que os pais são mais importantes na vinculação da pessoa com a leitura, com o hábito de leitura, do que mesmo a escola. Fatalmente, a tendência é muito forte de que se os pais leem, a criança também vai ler. Principalmente nessa faixa etária dos 0 a 6 anos, na primeira infância. É fundamental que a criança tenha contato com leitura, com livros, brinquedo, livros de pano, que ela escute a voz da mãe, do pai, lendo antes de dormir, por exemplo. Então, é fundamental. E os pais são o exemplo primordial para as crianças. E esse trabalho deve ser continuado nas escolas? Esse trabalho, ele é suportado, é complementado nas escolas, mas ele tem realmente que partir do seu familiar. A questão do preço do livro, é um empecilho para a leitura? É um empecilho para a leitura, nessa questão da experiência, consumo, bem de consumo. Mas, por outro lado, existem inúmeras bibliotecas públicas, mantidas com recursos públicos ou privados, mas que emprestam livros. E nós também temos uma realidade apontada nas pesquisas, de que um empréstimo, pessoa por pessoa, então, nós somos amigos, eu fiz um, li um livro e te indiquei, te passei esse livro. Esse tipo de acesso, ele é fortíssimo entre as pessoas. Então, independente do preço de leitura, não é exatamente o preço de leitura que concorre mais fortemente para que as pessoas não tenham hábito. Bom, vamos falar então do prêmio Viva Leitura, né? Como é que ele funciona? Enfim, por que vocês decidiram criar esse prêmio? O prêmio, ele acontece desde 2005 e acontece em edições anuais. No caso, nós tivemos uma interrupção desse prêmio entre 2012 e 2013. Ele é retomado agora em 2014, regido por uma outra portaria interministerial do Ministério da Cultura e da Educação. Então, é uma promoção desses dois ministérios e, nesse ano, ele acontece com promoção das organizações dos estados ibero-americanos. Nesse ano, nós inovamos, abrindo uma quarta categoria. Tradicionalmente, esse prêmio tem três categorias dedicadas a projetos de bibliotecas públicas e comunitárias, projetos oriundos das escolas e projetos da sociedade civil, das ONGs. E abre-se, nesse ano, uma quarta categoria, identificando e visibilizando as iniciativas de cidadãos voluntários da leitura, que mantêm bibliotecas, que mantêm atividades de leitura com jovens e crianças. Enfim, a gente está muito feliz com essa inovação, porque é um ator importante nesse processo de disseminação da leitura, que não vinha sendo reconhecido e visibilizado. Como é que vocês avaliam essas iniciativas? Enfim, vocês vão até lá visitar o projeto? Quais são os critérios? O Prêmio Viva a Leitura tem uma metodologia muito interessante, diferente de outros editais. Existem muitos editais do governo federal, dos governos estaduais e de instituições privadas. Mas, geralmente, essas avaliações são feitas com o projeto que é encaminhado por correio ou por internet. Existe essa fase no Prêmio Viva a Leitura. Então, nós vamos receber as inscrições por correio e por internet. É possível entrar no site e mandar a proposta diretamente pelo site, no formulário virtual. Mas, os finalistas, eles vão ser visitados. Especialistas de leitura vão até o local e observam essas iniciativas, essas metodologias e sentem no local, em loco, a verdade dessa proposta e o valor dessa proposta. Então, eu acho isso muito rico e um diferencial importantíssimo do Viva a Leitura. Falando em diferencial, dessas boas práticas já premiadas, o que você poderia citar de exemplo para a gente? Quer dizer, são experiências que podem ser multiplicadas em diferentes realidades, diversos estados. Como é que é isso? Isso. Um dos critérios de avaliação é justamente a possibilidade de replicar essas experiências com certas adaptações, obviamente, porque o país é continental, tanto que a gente, o Prêmio Viva a Leitura, vai editar um catálogo com os 20 finalistas. São quatro categorias e para cada categoria nós teremos cinco finalistas que serão publicados, as experiências serão publicadas nesse catálogo justamente para circular ao máximo a informação, a metodologia, e o modo de fazer dessas iniciativas que chegaram perto ou que foram contempladas com o prêmio. É preciso ter recurso para desenvolver iniciativas nessa área ou basta criatividade, basta boa vontade para desenvolver? Alguns projetos, eles passam a ter uma abrangência muito grande, considerável. E aí fica complicado não ter recursos da iniciativa privada, da sociedade e mesmo do poder público. Mas tem muitas iniciativas também bastante criativas, que somam alguns elementos e sem recurso financeiro conseguem atingir a população, principalmente infantil e de jovens, nessa questão do incentivo à leitura. Bom, sétima edição do Prêmio, qual é o balanço desde a primeira edição até agora? Bom, o painel de propostas selecionadas e finalistas do edital Viva Leitura é muito importante. É recorrente que esses projetos sejam contemplados em outros prêmios, em outros editais, do Ministério da Cultura e de outros órgãos. Então são projetos realmente exitosos no que tange a leitura. A gente conseguiu reunir um painel realmente interessante, inclusive esses catálogos, desde 2005, eles estão disponíveis no site www.premiovivaleitura.org.br, para que as pessoas conheçam essas iniciativas, se inspirem nelas. Quem já participou uma vez pode participar de novo? Pode voltar a participar. Bom, então vamos esclarecer, né? Quem é que pode participar? Você disse que uma pessoa individualmente pode participar, mas também tem ONGs, bibliotecas, enfim. Nós temos categorias para cada um dos tipos de proponentes. Então, iniciativas que acontecem em bibliotecas públicas e comunitárias, existe uma categoria específica para esse tipo de espaço de leitura. As iniciativas de escolas, oriundas de escolas, incluindo aí as bibliotecas escolares. É bom falar que as iniciativas de bibliotecas escolares concorrem nessa categoria específica das escolas. A terceira categoria são as ONGs, as iniciativas da sociedade civil. E essa quarta categoria, que traz aí as iniciativas das pessoas físicas, dos cidadãos voluntários. Os vencedores em cada categoria recebem um prêmio em dinheiro de 25 mil reais. Uma comenda, uma medalha e um troféu. Existe também uma menção honrosa, que é uma quinta categoria, de certa forma, para projetos que, até de certa forma, não caibam em uma dessas quatro iniciativas. E, como eu falei, também existe essa contrapartida do prêmio de divulgação. A gente acredita também que o catálogo acaba trazendo uma ferramenta interessante de captação de recursos para essas iniciativas, dentro da área de atuação delas, dentro das regiões e estados onde elas estão, onde elas pertencem. Bom, as inscrições vão até o dia 21 de novembro e a premiação sai quando? No dia 16 de dezembro, aqui em Brasília. Os finalistas serão convidados e, no evento, a gente informa os premiados em cada categoria. Agora, o que muda, por exemplo, na vida de uma escola que foi reconhecida, enfim, de uma organização não governamental e mesmo de uma pessoa que, por iniciativa própria, resolve desenvolver esse tipo de trabalho? Esse tipo de trabalho, o que muda? Eu acredito, pessoalmente, que mais do que o prêmio em dinheiro, a visibilidade. Quer dizer, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação reconhecem essas iniciativas e isso causa um burburinho no local. Então, matérias de jornal, matérias de TV, você acaba te chamando a atenção para aquela iniciativa e agregando outros associados, outros parceiros para potencializar essa iniciativa, para potencializar esse trabalho. Mas o que o prêmio que vale é poder fazer a diferença? É, e reconhecer esse trabalho, porque é engraçado, não é ninguém que vai nesses lugares, bater a porta e pedir para essas pessoas trabalharem com incentivo à leitura. Quer dizer, a escola já tem um papel na sociedade, muito claro. E aí, pessoas da escola acabam desenvolvendo uma iniciativa que complementa a atuação da escola. Mesma coisa para bibliotecas, ONGs já tem uma vasta atuação, né? Então, assim, essas pessoas se voluntariam mesmo, elas tomam a iniciativa e é muito bonito premiar, visibilizar e divulgar esse trabalho. Tá certo, então, agradeço muito a sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carla. Obrigada. Outras informações, então, em www.premiovivaleitura.org.br. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.